Voltar um pouquinho no que o André Asa propôs aqui no bloco anterior, que é que a gente não deve generalizar de forma uniforme as acusações contra os políticos sob pena de se penalizar a política e não os políticos. Mas eu acho que a gente também não pode incorrer, e eu não digo que somos nós que estamos fazendo isso, mas estou propondo uma reflexão ampla a respeito do que ele disse, na relativização da corrupção. Porque é isso que os políticos menos agravados querem que façamos, querem que a justiça inclusive faça. O discurso do Aécio Neves, antes de ser preso, e o discurso no qual ele foi flagrado naqueles áudios dele, por exemplo, era tal história de diferenciar o joio do trigo. E se há que se fazer mesmo a diferenciação entre o joio do trigo, a gente não pode fazer a diferenciação entre joio e joio, porque é tudo joio. O Rodrigo Janot, diante de uma acusação grave contra o presidente da república, um senador da república que é presidente do maior partido, segundo o maior partido da base, não poderia fazer outra coisa a não ser mandar investigar. Ele deveria ter concedido os benefícios que ele concedeu ao grupo JBS? Certamente, obviamente não. Obviamente ele errou nisso, obviamente ele quis fazer essa jogada, que era uma jogada de risco e ousada para um procurador-geral denunciar o presidente no cargo. E ele concedeu além dos anéis, ele concedeu coisas que não deveria e não poderia ter concedido. Mas daí a dizer que não há nada, e a gente não está dizendo isso, nenhum de nós, para se investigar, não dá para dizer. Então eu acho que no final, o que vai separar o joio do joio e fazer com que o joio mais estragado pague mais, que é o PT, certamente, o Andrés está muito certo nisso, a culpa do que a gente está vivendo, desse descalabro da política que a gente está vivendo, tem nome e sobrenome, Luiz Inácio Lula da Silva. É a dosimetria das penas, é a condenação final, e aí para isso é que eu acho que a Lava Jato tem que caminhar para um esquadouro. Não é possível essas coisas ficarem se alongando eternamente, porque senão a gente fica nessa DR, nessa terapia de país eterna, no divã, na sarjeta, na lama e não anda para frente.